Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar sobre as normas regulamentadoras do trabalho, chamada de NR, pela portaria número 3214, de 1978, Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que hoje é Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE. Então, as normas regulamentadoras, elas estão relativas à segurança e medicina do trabalho e são de observância obrigatória. Seja uma empresa privada, seja uma empresa pública, tem que se respeitar essas normas regulamentadoras. Então, toda empresa que possui empregado, que está sob a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, a famosa CLT, as empresas precisam cumprir essas normas. O não cumprimento pode causar problemas trabalhistas. Então, as NRs hoje são importantíssimas para regir a ordem no trabalho em termos de legislação brasileira. Quando a gente pensa na área da saúde, em cursos como, por exemplo, educação física, nutrição, fisioterapia, entre outros, nós temos normas que são mais estudadas do que outras. Como, por exemplo, nós temos a NR5, que fala sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR7, que fala sobre equipamentos de proteção individual, importantíssimo na biossegurança. Tem também a NR7, que fala sobre programas de controle médico, saúde ocupacional. Nós temos a NR15, que fala sobre trabalho insalubre. A NR16, que fala sobre operações perigosas em ambientes de trabalho. A NR26, que fala sobre a sinalização de segurança, aquelas plaquinhas que vocês veem de sinalização de segurança, de direcionamento, é uma NR, a NR26. Nós temos também a NR32, que fala, por exemplo, de segurança e saúde no trabalho, em ambientes da área da saúde. Tem também a NR35, por exemplo, que fala sobre trabalho em altura. Temos inúmeras NRs importantes quando a gente direciona para o curso. Então, essas normas regulamentadoras, é importante frisar também que são 36 normas regulamentadoras, e uma ela foi revogada, ou seja, ela não está mais em vigor, que é a NR27, que fala sobre o registro profissional do técnico de segurança de trabalho. Mas as outras 35 ainda estão em vigor, ok? E uma específica, muito estudada em cursos da saúde, é a NR17. Quem é, então, a NR17, pessoal? A NR17 é a norma regulamentadora que possui o título ergonomia. Ou seja, existe uma NR só sobre ergonomia. E essa NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação do ambiente de trabalho, levando em consideração todas as características do trabalhador, pessoal. As características psicológicas, as características físicas, as características fisiológicas, entre outras. Então, por isso que se fala em psicofisiológicas, tá? Para que o trabalho seja cada vez mais confortável, seguro e eficiente para os trabalhadores, ok? Então, a NR vai falar, na sua extensão, na sua legislação, vai falar sobre a adequação do posto de trabalho. Por exemplo, uma empresa ao adquirir uma simples cadeira para ser posta a um trabalhador para digitar um computador, por exemplo. Aquela cadeira que o trabalhador senta, utiliza, precisa estar ergonomicamente adequada para que o trabalho dele seja eficiente. Entre outras situações, como, por exemplo, análise postural, educação postural, movimentos, transporte de cargas, manuseio de objetos. Tudo isso, dependendo da situação, precisa até passar por um treinamento antes de acontecer o trabalho propriamente dito, ok? A NR 17, assim como todas as outras NRs, é muito cobrada em concursos públicos importantes, de cargos importantes, federais, estaduais, até mesmo municipais. Então, as normas regulamentadoras são fundamentais para o estudo da ergonomia. E nós temos também a questão das condições ambientais, né? E vamos falar sobre as NBR. É muito comum as pessoas confundirem NBR com NR. Então, vamos lá. Quais as diferenças, as principais diferenças? NR é uma norma regulamentadora, ou seja, ela é obrigatória por legislação, por lei brasileira. Quem faz as NRs? As NRs, quem faz é um órgão público, Ministério do Trabalho e Emprego, ponto final, certo? Então, as empresas precisam cumpri-las. E os trabalhadores também têm que cumpri-las. Agora, a NBR é uma norma brasileira. BR do Brasileira. Ou seja, quem faz essas normas brasileiras é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma empresa privada sem fins lucrativos. Então, além de ser uma empresa privada, que é o contrário do MTE, as NBRs não são obrigatórias em uma primeira instância. Mas muitas legislações, muitas questões trabalhistas colocam as NBRs como obrigatórias, ou seja, que as empresas devam cumpri-las. Por isso, então, se torna obrigatórias. Só se a legislação obrigar a ser ela obrigatória, ok? Se não, não é. Então, NBR, a priori, ela não é obrigatória. Todas as NBRs são registradas, né? Então, por exemplo, a NBR 10152 fala sobre o ruído. O ruído é um agente de risco físico. Então, o ruído interfere no ambiente de trabalho. O que que essa NBR nos dá? Ela nos dá que, para efeito de conforto, até 65 decibéis o ambiente de trabalho tem que ter. Mas, se você olhar a NBR 10152, ela vai falar sobre todos os tipos de ruído em todos os ambientes de trabalho. Que vocês possam imaginar. Biblioteca, sala de cirurgia, reunião, escritório, etc, 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 ok? Tem autores que vão dizer que até 80 decibéis é confortável e, dependendo da característica da pessoa ou do trabalho, pode causar algum desconforto. Então, por isso que a legislação fala sobre 65 decibéis. Outras condições de ambiente de trabalho é a questão do ar-condicionado, a temperatura do ar, né? Que hoje é controlada muito pelo ar-condicionado. Em regiões bastante quentes, né? Então, nós temos hoje cada vez mais o ar-condicionado sendo utilizado nas empresas. E a temperatura também deve ser respeitada. A NR17 diz que a temperatura deva estar entre 20 e 23 graus. Ou seja, abaixo disso e acima disso, desses pontos, não é recomendado. Entretanto, nós temos autores, né? Que vão dizer que, dependendo da dimensão do ambiente de trabalho, da quantidade de pessoas que tem naquele ambiente, e até mesmo do tipo de atividade laboral que está sendo executada, a temperatura do ar pode chegar até 16 graus, ou pode até para 27 graus. Se for um ambiente de trabalho, tem muitas pessoas no ambiente grande, e que o trabalho que está sendo executado é um trabalho que tem um gasto energético acentuado, que eleve a temperatura corporal, esse ar pode estar abaixo, tá? Então, dependendo das condições do ambiente de trabalho, os ajustes legislativos precisam ser feitos. Também nós temos que falar sobre a velocidade do ar. A velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 metros por segundo. Então, muitas vezes, a temperatura, por exemplo, de um ar condicionado está 23 graus, que não é uma temperatura tão elevada assim, dependendo do ambiente de trabalho, mas o ar, a velocidade que sai do ar, está muito alta, está muito forte. Ora, quem nunca passou por isso? Em que o ar está diretamente sobre você, a velocidade, mesmo que a temperatura esteja alta, você vai sentir algum desconforto na sua pele, em virtude dessa temperatura, dessa velocidade do ar que está saindo. Então, hoje, os ar condicionados estão extremamente ajustados a isso. E a umidade relativa do ar também não deve estar inferior a 40%. Caso contrário, pode causar riscos também à saúde, principalmente na parte respiratória. Então, essas condições ambientais são extremamente importantes a serem respeitadas, de acordo com as NRs, de acordo com as NBRs. Vou deixar para vocês aqui a perguntinha do Tio Moa, falando sobre a NR17. Vamos lá. A NR17 determina que o mobiliário do ambiente de trabalho, para trabalhos manuais, sentado, ou que tenham de ser feitos em pé, deve atender, entre outros requisitos. Como? Temos aí cinco alternativas. Resolvam esse exercício. Na próxima aula, eu vou começar falando brevemente sobre os itens. Isso está na NR17. É só pesquisar e encontrar a alternativa correta. Ok, pessoal? Dúvidas, trago para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.